Não vai dar certo, tá tudo coberto de neve. Não, quando a gente chegar já vai ter derretido tudo. Aonde você vai? Tomar um ar. Por que ainda estão acordados? Insônia. Vem vir isso aqui. Pensei em ir pra casa via Ellensburg. Tomara que dê pra chegar em Fawcett. Oi. Eles meleceram o que aconteceu. Mas ela ainda tá viva. É. Tá tudo bem? Tem que tá. Não tô com a menor vontade de passar de novo por Earl e Ryle. Você devia estar preocupada com o que a Maria vai fazer contigo na volta. Já enfrentamos coisa pior. Mas olha só. Eu tava passando por uma área chique de uma cidade. Vinha escolar. É bem brilhante. Acho que é ouro de verdade. Você acha que é ouro? É ouro, sim. Deixa eu ver. Eu sei dizer, seu ouro. Se for mesmo, a gente pode dividir o presente? Ah. Vou deixar seu próprio presente. Como você tá? Tá bem. Elly. Valeu por voltar pra me ajudar. Se um amigo tá com problema, eu venho. Você é um bobão. Tá certo. Então eu digo que... Certos amigos não tem jeito melhor. Melhor assim. Merda! Jussie. Levanta. Mãos pra cima, senão atiro nele também. Não faz isso, Elly. Sai daqui. Levanta. Agora. Não se atreva, merda. Cala essa boca. Eu vou atirar. Para. Para. Larga a arma. Larga a arma. Merda. Não. Não. Eu sei por que você matou o Joey. Ele fez o que fez pra me salvar. É por minha causa que não existe cura. Eu sou quem você quer. Solta ele. Você matou meus amigos. Deixamos vocês viverem. E vocês desperdiçaram. E vocês desperdiçaram. E vocês desperdiçaram.